Pois Vem, dance comigo, meu bem Vai começar o show, eu não te esqueci I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Fui na festa para dançar Encontrei você, meu amor Como é linda essa melodia Então me dá um beijo Vem matar meu desejo Coração Dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem Vai começar o show, eu não te esqueci I love you, dance comigo Vem, dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Com o amor, dance comigo, meu bem Com o amor, dance comigo Dance comigo, meu bem O show já começou, dance comigo, meu bem O show já começou, fiz essa canção Dance comigo, dance comigo, meu bem Dance comigo, meu bem E aí